Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria fazer aqui, às vezes, de representante do presidente. O presidente não pode estar aqui hoje por uma questão mesmo de saúde, ele está um pouquinho comprometido à questão vocal, um pouquinho gripado. E aí ele não pode estar hoje aqui na apresentação do Dudu. E aí eu estou aqui ocupando essa cadeira que normalmente eu não ocupo, mas gosto sempre de deixar isso bem claro. A gente tem aí a presença do Sérgio Papelin também compondo essa apresentação. O nosso executivo querido, todo mundo gosta do Papelin, ainda não conhecia uma pessoa que não goste dele. E o nosso querido Dudu, que a gente vem aqui com muita felicidade apresentar. Eu falo, Dudu, assim, como diretor de futebol do clube, que há muito tempo você era pensado pelo Fortaleza. A gente acompanhava o seu desempenho ali pelo Atlético-Guaniense, a gente queria muito ter um lateral direito da sua desenvoltura, da sua técnica. E você sempre era muito observado de perto pelo nosso centro de inteligência. E a gente ficava sempre ali na espreita de aparecer alguma oportunidade para poder contar contigo. E apareceu dessa vez essa situação. O futebol é uma questão de oportunidades, de momentos. E também dada a boa relação entre as equipes do Atlético-Guaniense e o Fortaleza, sempre agradecer ao Watson, presidente do Atlético, com quem o Marcelo mantém uma relação muito boa, está fazendo um trabalho de evolução no Atlético também muito importante, futebol goiano. E nós conseguimos, dessa vez, contar com o Dudu. Dudu, que é um lateral direito, como vocês sabem, com uma qualidade técnica muito especial. Um jogador que tem um refino no trato com a bola, naquele último quadrante ali do campo. Tem capacidade de dar várias assistências, de finalização a gol. E até no material do Dudu, um golaço que ele fez até de canhota, um gol de longe, acho que foi no campeonato goiano. Mas é um jogador que nos surpreende muito a cada jogo, um cara de uma idade boa, um cara que chega ao Fortaleza com o DNA do Fortaleza, de querer evoluir junto com o clube, de querer crescer, com um potencial enorme. Dudu passou pelo Figueirense, pelo Inter, pelo Atlético-Guaniense, sempre fez sólidas passagens pelos seus clubes, e eu tenho certeza absoluta que ele vai ser muito feliz aqui no Fortaleza. A gente está adquirindo 75% dos direitos do Dudu, o que significa dizer um voto de confiança do clube, no atleta, no profissional que ele é. Foi recebido com todo carinho por essa família, tricolor, a qual também soma com a sua esposa, com a sua filha, Bela, também, que já está por aqui, por Fortaleza. Chegou agora há pouco. Então, Dudu, seja muito feliz, aproveite a nossa cidade, é uma terra muito acolhedora, uma cidade bonita, um clube que trabalha de maneira muito honesta, muito aberta com seus atletas, e você é como se já estivesse aqui desde sempre, é mais um da nossa família, pelo qual a gente briga a toda hora. Então, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, e muita boa sorte nessa trajetória, nesses anos desafiadores que nós vamos encontrar pela frente. Boa tarde, pessoal. Um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Antes de falar do Dudu, essa demora na apresentação dele, o jogador chegou aqui há 15 dias, agora vai ser apresentado, demora, mas é porque o Dudu tem uma parte dos percentuais econômicos dele que pertenciam ao Atlético, e o outro percentual pertencia ao Inter. Então, essa demanda demorou, essa negociação entre os dois clubes, até que o jogador realmente fosse transferido para o Fortaleza. Mas, graças a Deus, resolvemos as pendências que tem que resolver. E agradeço ao Dudu por ter preferido ir para cá. Tem outras equipes desejando contar contigo, mas desde o começo também, que quando nós buscávamos o lateral direito, o primeiro nome que surgiu aqui foi o Dudu. E, graças a Deus, essa negociação, o Alex foi feliz com o Marcelo, tem uma relação muito boa com o Adson, lá, presidente do Atlético-Guaniense. Então, graças a Deus, nós chegamos a um acordo, para o Atlético-Dudu, e tem trabalhado bem demais aqui, a gente que tem acompanhado os treinamentos, está muito feliz com a sua participação nos treinos, com profissionalismo, a seriedade, entendeu? E eu tenho certeza que você vai fazer uma grande temporada aqui no Fortaleza. Primeiramente, agradecer a oportunidade ao Alex, ao Papelim, ao presidente Marcelo, de estar aqui nesse clube, que cada vez mais está se consolidando no futebol brasileiro. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, representando o Fortaleza. Estou muito feliz. Quando chegou a proposta que meu empresário falou, não pensei duas vezes. Felicidade imensa de estar aqui. Então, trabalhar bastante, e que esse ano seja um excelente ano para a gente, um ano de muitas vitórias e títulos. Agora vamos para o momento das fotos, em que o Dudu vai receber a camisa. Vou pegar essa camisa aqui, tão querida por todos nós, aqui para o Dudu. Caiu bem, viu? Caiu bem demais. E aí o Dudu não é só mais um jogador, também é um sócio do Fortaleza. A gente tem o prazer de entregar para ele o cartão do sócio, fazendo parte da nossa família tricolor. Bora, Papelim. Aparece na foto, rapaz. Aumente a média de beleza. A foto. Agora vamos para o momento das perguntas, da entrevista coletiva. Podemos começar. Boa tarde, Dudu. Seja bem-vindo. Sou o Marcos do Bora Leão. Cara, a gente acompanhou um pouco da sua trajetória, e saíram alguns portais que você era observado pelo Tite, ex-treinador da seleção brasileira. Como você recebeu essa informação, e o porquê você escolheu o Fortaleza para fazer esse 2023? Boa tarde. Primeiramente, eu recebi por meio ali do pessoal do clube, com o vídeo que saiu no Globo Esporte. Fiquei muito feliz por ter tido essa oportunidade de ser observado pela seleção, mas sempre com muita humildade, continuando trabalhando firme, em todos os treinos, todos os jogos, sempre buscando o meu espaço. E, sobre a outra pergunta, eu escolhi o Fortaleza por toda a tradição que o Fortaleza tem, tanto no Estado, tanto no Nordeste, como no Brasil. Então, como eu falei, quando veio essa oportunidade, eu não pensei duas vezes pelo clube, por eles terem me buscado, fazia bastante tempo, como eles falaram, e eles colocaram isso para mim, pela torcida, que é uma torcida espetacular, pelo grupo de jogadores também. Então, tudo isso uniu útil ao agradável, e hoje eu estou aqui, graças a Deus, muito feliz de estar aqui, e que eu possa me juntar com eles, e que possamos fazer um excelente ano. Dudu, boa tarde, seja bem-vindo ao Fortaleza. É Pedro Pinheiro da Band. Você está aqui, você já foi visto aqui no PC desde o dia 26 de dezembro. Já foram 17 dias aí pela frente. Esses 17 dias, você conseguiu já se entrosar com o time? Como é que está sendo essa sua adaptação no Fortaleza? Boa tarde. Cara, a adaptação, eu acho que vai nos treinos, vai no dia a dia, mas eu acho que eu já estou bem mais adaptado, tanto ao estilo de jogo do professor, quanto aos jogadores. Você vai se conhecendo diariamente, tanto no vestiário, quanto na academia, batendo papo dentro do campo. Então, isso eu acho que é uma coisa diária, e para quando chegar nos jogos, você está mais adaptado, está mais entrosado com os outros atletas. Mas, como eu falei, que é um grupo muito bom, um grupo muito trabalhador, e tenho certeza que vamos escolher muitas coisas boas esse ano. Dudu, boa tarde. Teu xará aqui, Eduardo Trovão, do Futebolês. Torcedor do Fortaleza está doido para ver o time jogar. Qualquer torcedor do Fortaleza que converse com a gente, fala que está muito empolgado com as contratações, com a manutenção de jogadores importantes do ano passado. E eu imagino que você, assim como qualquer outra novidade para esse ano, também esteja ansioso, principalmente para encontrar essa torcida. Torcedor do Fortaleza se acostumou a ser exemplo de festas lindas e tal na arquibancada. Queria saber de você como é que está. Vai ser no PV, ainda não é um jogo no Castelão, mas vai estar lotado. E eu queria saber de você como é que está a expectativa para encontrar o torcedor. Boa tarde. Como você falou, a torcida aqui é sensacional. É uma torcida que faz uma linda festa em todos os jogos que eles vão. então eu estou muito ansioso para ter esse encontro com eles. Tenho certeza que todos os jogadores aqui estão ansiosos pelo reencontro, mas primeiro a gente tem que trabalhar firme no dia a dia, tem que suar, porque quando chegar lá também tem que, além da festa deles, a gente tem que fazer bonito dentro de campo também. Boa tarde, Dudu. Seja bem-vindo. Paulo Matheus, o Espresso Tricolor, Papelin, Alex. Dudu, Fortaleza fez uma reformulação nas laterais, trouxe dois laterais esquerdos, trouxe você também, agora para a lateral direita. Como é que você vê essa disputa com o Tinga pela posição titular? E se o professor Voivoda precisar do Dudu mais avançado, conforme a formação tática vá mudando? Fortaleza já jogou no 3-5-2, já jogou também no 4-2-1-3, que foi o esquema que terminou o último Brasileirão. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dois fatores. primeiramente, a disputa vai ser uma disputa sadia, uma disputa que todos vão crescer, que vai ser bom para o clube, bom para o grupo. Então eu acho que é isso, eu acho que vai ser uma disputa sadia, que a gente vai procurar ajudar o clube, agregar muito, então vai ser uma disputa muito sadia. E quanto a me utilizar mais na parte da frente, eu já deixei bem claro a ele que aonde ele precisar me usar, eu vou estar à disposição, vou dar o meu máximo sempre, procurando sempre ajudar o clube. Boa tarde a todos, Dudu, Anderson Azevedo, do Futebolês. Você falou um pouquinho dessa disputa com o Tinga, só que você chega com uma responsabilidade, porque o Tinga é um atleta que veio lá de baixo com o Fortaleza, tem uma história desde a época da Série C, chegando até a Libertadores e tal. como é para você tentar calcar terreno num espaço em que já tem um jogador que é tão identificado com o torcedor e com o clube? Primeiramente, tenho muita humildade para saber que o Tinga está na frente, ele é um jogador que tem uma história muito linda aqui dentro do clube, muitos anos e é muito respeitado, eu também respeito muito ele, é um grande jogador, ele não está aqui só por causa do nome dele, ele está aqui por tudo que ele fez dentro do clube, então, eu acho que, como eu falei, vai ser uma disputa muito sadia, trabalhando diariamente, todos trabalhando da mesma forma, como o professor pede, e na hora ali o professor vai escolher e eu espero quando ele me escolher estar pronto para ser mais um e ajudar o Fortaleza. Dudu, além de ser o lateral direito clássico dessa função, o que você pode desempenhar mais? Se é que você já fez também alguma outra posição na carreira, na base, no Figueirense, no Inter e tal, no próprio Atlético? Eu já joguei ali na linha da frente, já joguei como ala direita até na última passagem pelo Atlético nesse último ano, em alguns jogos a gente jogou com três zagueiros também, então, eu acho que eu sou muito versátil quanto a isso e espero poder ajudar o mais rápido possível o professor e todos os atletas que estão aqui, que dá para ver nos treinos que todos querem ser algo a mais e tenho certeza que esse ano vai ser um grande ano para a gente. Dudu, no seu anúncio, o Fortaleza fez questão de frisar o bom futebol que você desempenhou jogando pelo Goianiense na Sul-Americana, competição internacional e o Fortaleza terá pela frente um primeiro desafio na pré-Libertadores contra o Deportivo Maldonado, que pode ser lá uma participação mais longínqua, seja no Libertadores, se Deus quiser, ou numa mesma Sul-Americana que você já conhece. Como é que você vê essa participação do Fortaleza e como é que o Dudu pode contribuir para que o Fortaleza possa ir cada vez mais longe nessa competição internacional? Como eu falei, o Fortaleza está, a cada ano que passa, ele está crescendo mais no cenário nacional, então, é muito importante essa participação. todo jogador no futebol brasileiro quer disputar uma Libertadores e não é diferente comigo e tenho certeza que todos aqui estão muito felizes que vão ter essa oportunidade. Então, quanto a mim, eu vou trabalhar bastante e tenho certeza que todos vão fazer isso para quando chegar no dia do jogo estar preparado para poder avançarmos e nossa meta, na verdade, é a fase de grupos da Libertadores. O Trovão falou, Dudu, em relação à ansiedade do torcedor, mas eu te pergunto como é que ficou a tua ansiedade desde o dia 26 por aqui e o Internacional meio que dificultando essa situação com relação à venda do teu percentual. Como foi que você ficou? Como você se sentiu? Em algum momento você disse, meu Deus, será que vai dar errado e eu vou ter que voltar? Não, cara, eu sou um cara bem tranquilo. Eu sabia que no final ia dar tudo certo porque eu via que o pessoal aqui estava querendo, estava fazendo um esforço muito grande para que eu pudesse ficar aqui. Então, eu estava bem tranquilo, estava com a cabeça apenas em treinar e em dar o meu melhor dentro de campo, que foi para isso que eles me contrataram. Então, eu fiquei bem tranquilo, sabia que no final ia dar tudo certo e graças a Deus deu tudo certo e hoje eu estou aqui muito feliz e honrado em estar fazendo parte dessa família que é o Fortaleza. 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 que é o Fortaleza.